Até a última semana, de acordo com a Receita Federal, em Andradas, 4.468 declarações haviam sido entregues. Antes do fechamento do prazo, neste dia 31, no sul de Minas, tinha sido entregue, até a tarde, 357.799 declarações, o que corresponde a 97,2%. Esse ano, o contribuinte ganhou um prazo maior para o procedimento. A exemplo do que ocorreu no ano passado, em função da pandemia e dos seus impactos no dia a dia das pessoas e a necessidade do isolamento social e da manutenção sem poder se deslocar das pessoas, nós, esse ano, também prorrogamos a entrega que estava prevista para 30 de abril, agora para 31 de maio. Essa prorrogação de um mês, agora, com o encerramento hoje e com os números registrados de declarações entregues, se mostrou suficiente para dar tempo e tranquilidade a todos os contribuintes para reunirem os documentos, preencherem as suas declarações e procederem à entrega. O programa Imposto de Renda tem sido uma marca da Receita Federal no tocante à inovação e ao uso de tecnologias, de forma até pioneira entre as administrações tributárias, sempre no sentido de aprimorar a qualidade dos serviços, o tratamento da informação. Terminou, às 23h59 desta segunda-feira, o prazo para enviar as declarações do Imposto de Renda. A Receita Federal recebeu, nesse ano, 34.168.166 declarações, um crescimento de 6,8 em relação ao ano passado. A multa mínima por atraso para envio é de R$ 165,74, mas pode atingir até 20% do imposto devido. A recomendação é para que o contribuinte regularize a situação o quanto antes. É importante que o contribuinte, que porventura não conseguiu preencher e entregar sua declaração até o prazo do dia de hoje, faça normalmente a partir de amanhã. Não há problema nenhum, ele vai poder continuar acessando os serviços, baixando o programa para preencher e enviar sua declaração. Porém, a partir de amanhã haverá penalidades. Para aqueles contribuintes cuja apuração na sua declaração resulta em nenhum imposto devido, contribuinte que não tem imposto devido, a multa é um valor fixo no montante de R$ 165,74. Multa fixa para aqueles contribuintes que não têm imposto devido. Para aqueles que têm imposto devido, a multa é de 1% ao mês, a cada mês de atraso, sobre o valor do imposto, limitada a 20% no total.